Muito bem, gente. Muito boa noite para vocês. Espero que todos estejam bem. Antes de começar, vamos fazer o nosso salve de sempre. Todas as atividades síncronas e assíncronas podem ser gravadas. A organização restrita aos fins a que se destina a disciplina de físico-química A, facultando os alunos o seu direito de não ser gravado ou filmado, mediante expressa manifestação. Além disso, é proibido a utilização dessas imagens sem expressa autorização dos seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na aula, por favor, me avisem para que eu possa removê-los da edição. Hoje, nós vamos continuar o nosso estudo sobre entropia. Nós vimos a entropia a partir da segunda lei da termodinâmica, que mostra que os sistemas naturais tendem à desordem e que os sistemas ideais tendem ao equilíbrio. E, a partir dessa condição da desigualdade de Clausius, nós vamos agora desenvolver quais são as propriedades da entropia e como que a gente consegue calcular a entropia em termos de equilíbrio químico. Então, na aula passada, nós falamos sobre o servo de Carnot, falamos sobre o que significa fisicamente a eficiência de máquinas térmicas, falamos da segunda lei da termodinâmica e falamos também da desigualdade de Clausius da reflexidade dos sistemas e começamos a falar sobre entropia. Muito bem. Então, suponha, vamos supor, naquelas condições que nós vimos na aula passada, que um determinado sistema sofre um processo irreversível de 1 para 2, sendo retornado seu estado inicial reversivelmente, de 2 para 1. Então, nós vimos que a integral cíclica que a gente calcula nesse processo vai ser um processo na qual vai ser uma quantidade menor do que zero. Então, como nós vimos, que essa quantidade do calor pela temperatura, nós chamamos isso de entropia. E assim, nós conseguimos colocar que a variação de temperatura para processos irreversíveis sempre vai ser crescente. Certo? Então, vamos mais uma vez considerar o ciclo de Carnot e vamos aqui observar como que varia a entropia dentro desse processo, melhor dizendo. Então, nós temos aqui o mesmo diagrama PV contendo duas isotermas, duas adiabáticas, em que as isotermas T1 e T2 representam T1 e T2 representam uma fonte quente ou a fonte propriamente dita e T2 representa o sumidouro ou a fonte fria. E aí, nós vamos aqui calcular qual vai ser a entropia para o processo de expansão isotérmica. Sendo assim, quando nós temos um processo isotérmico, a variação de temperatura se anula. E daí, nós temos que a variação de energia interna é igual a zero. O calor envolvido no processo corresponde a menos o trabalho, porque quando a gente calcula a primeira lei da termodinâmica, nós temos exatamente essa situação, porque o ΔU se iguala a zero. E aí, nós chegamos ao fim que o calor transmitido durante a expansão isotérmica corresponde ao trabalho que esse gás exerce. E aí, como se trata do menos o trabalho, fica igual, então, a NRT ln de V2 sobre V1. Então, percebam, aqui nós temos calor igual a menos o trabalho. Se a gente pegar a definição de entropia, ou seja, a variação de entropia corresponde à razão entre calor e temperatura, isolando o calor, nós temos TΔS. E aí, quando a gente iguala Q igual a menos W, então, menos W corresponde a TΔS. E assim, quando a gente calcula a variação de entropia, a variação de entropia vai variar em função também do trabalho que o gás vai exercer no processo do ciclo de Carnot. Ou seja, quando nós vamos ver isso adiante, quando tivermos V2 sobre V1 ou V2 maior ou menor que zero, nós vamos ver que isso vai trazer uma entropia positiva ou negativa. Então, quando nós temos um processo isotérmico, nós temos exatamente ΔS igual a NRLn de V2 sobre V1. Então, é assim que a gente faz a entropia no processo isotérmico. Agora, vendo o processo adiabático, que é o sentido 2 para 3. Como se trata de um processo adiabático, imediatamente o calor envolvido no processo é nulo. Consequentemente, se o calor depende da entropia, ou melhor dizendo, a entropia depende do calor, convém dizer isso, como a variação de entropia depende do calor, se o calor for zero, zero sobre T é igual a zero. Portanto, a variação de entropia é igual a zero. E o trabalho do gás no processo adiabático corresponde à variação de energia interna. Certo? Quando nós temos o processo de inverso, ou seja, quando nós invertemos o ciclo, nós vamos para o processo de compressão isotérmica. E, como vocês já devem imaginar, quando nós invertemos o sentido, nós também vamos ter uma inversão do processo como um todo. Como é que a gente vai ver isso? Quando nós temos um processo isotérmico, ΔU é zero, calor é igual a menos W, que é igual a NRT ln de V4 sobre V3. Utilizando o mesmo processo, a gente chega que ΔS corresponde a NRLn de V4 sobre V3. E como, na etapa 2.3, a etapa 4.1 é um processo adiabático e o trabalho corresponde à variação de energia interna. Então, nós vimos aqui um diagrama de pressão-volume, onde nós conseguimos identificar quais são os processos que são isotérmicos ou adiabáticos. Aqui, nós conseguimos ver um diagrama temperatura e entropia, temperatura no eixo Y e entropia no eixo X. TH faz referência à temperatura da fonte e TC faz referência à temperatura do reservatório. Certo? Então, aqui corresponde ao processo isotérmico, aqui corresponde a outro processo isotérmico, de A para B e C para D são isotérmicos, de B para C e de D para A são processos e ISO são processos que são adiabáticos. Não tem nenhum ISO aí no meio. Então, como é que a gente conseguiria juntar esse diagrama com uma máquina de Carnot? Então, vamos imaginar que tenhamos aqui de A para B o processo no qual eu faço o movimento do pistão na qual eu comprimo o gás e aí eu começo a fazer uma fagulha, uma faísca. E aí vai acontecer o quê? Quando eu tenho a combustão, eu tenho a mistura dos gases dentro da câmara de combustão de um motor e eu tenho uma fagulha, eu tenho imediatamente a formação de uma chama. E essa chama emite calor, é um processo isotérmico, melhor dizendo, que expande os gases, CO2 e água. Então, nesse momento, antes da fagulha acender, nós temos aí um processo isotérmico. Aí, nós temos esse processo de expansão isotérmica que para até um certo volume. de V2 para V3, nós temos exatamente o momento em que nós temos a expansão máxima do vapor. E aí, não existe nenhum tipo de transferência de calor, nem para a vizinhança e nem para o sistema. E daí, nós temos que o calor do processo se anula e nós temos aí um processo adiabático. Então, percebam que de A para B e de B para C, nós temos de A para B uma variação de entropia, que, afinal de contas, nós estamos aumentando o desordem do sistema porque nós estamos aumentando a quantidade de volume gasoso dentro da expansão gasosa. E depois, quando nós temos a expansão máxima dentro da câmara de combustão, praticamente não há mais nenhum gás a se expandir. Portanto, a entropia se mantém constante, que é uma consequência justamente do calor, do calor ser nulo, porque aqui nós estamos em um processo adiabático. Assim que o processo adiabático ocorre, nós temos aqui o início do processo de compressão isotérmica, porque, lembre-se que nós temos um outro pistão ligado via virabrequim, e naquele momento, enquanto que um pistão possui um tempo para expansão e outro tempo para compressão, vai haver inversão dos tempos. Ou seja, aquele que estava comprimido vai se expandir, e aquele que estava expandido vai se comprimir. Então, nós temos, de uma forma sincronizada, o outro pistão sofre o mesmo processo isotérmico inicial, ou seja, misturou os gases, foi comprimido pela expansão do cilindro anterior. E depois vai haver o que? Quando há a compressão do cilindro, com a mistura de ar com combustível, e a fagulha, que depois há a explosão, quando há a expansão do gás, o movimento de expansão desse pistão vai girar justamente o outro pistão que estava expandido, e depois vai comprimir. Então, vai comprimir o que? Justamente CO2 e água, que anteriormente já havia sido queimado pela etapa de compressão. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos ter um processo isotérmico, e a partir dali sai CO2 e água para o escapamento, e vai entrar uma nova quantidade de mistura de ar e combustível, que tem uma certa temperatura, que é justamente um processo que é adiabático. Ou seja, não há mais nenhum gás para comprimir, então praticamente o volume se mantém constante, e consequentemente nós temos aí um processo que é adiabático. Então, nós temos um ciclo que corre dessa forma, em que nós temos tanto processos adiabáticos e isotérmicos que ocorrem dentro do motor do carro, e é assim que a gente consegue fazer essa ilustração, saindo aí dos diagramas PV, e fazendo aí a junção com outras coisas que nós já vimos nas aulas passadas, está certo? Perguntas, dúvidas? Se vocês têm alguma coisa a perguntar, fiquem à vontade. E aí Podemos continuar Então eu falo isso toda a aula Mas se vocês tiverem alguma pergunta Vocês podem interromper para fazer Muito bem Vamos agora correlacionar a entropia Com a primeira lei da termodinâmica A gente pode escrever a primeira lei da termodinâmica Em termos de entropia Isso é bem simples de fazer Então vamos pensar Na equação da primeira lei Du igual a dq mais dw Se pela definição de entropia Se pela definição de entropia Ds é igual a dq sobre t Então como é que eu faço para isolar dq aqui dentro? Basta multiplicar pela temperatura E aí eu consigo substituir dq por t delta s E claro, o trabalho já é uma velha conhecida nossa Menos p dv Então nós temos aí Du igual a t ds menos p dv Então essa equação que vocês estão vendo aí É a equação fundamental da termodinâmica Que na verdade é uma outra forma de você escrever a primeira lei Certo? Expressar a primeira lei da forma original Ou expressar a primeira lei via expressão fundamental da termodinâmica Também Também está correto Temos uma outra forma de utilizar A variação dessa equação de du com entropia Quando a gente utiliza a definição de entalpia Nós vimos que a entalpia corresponde A soma entre o produto pv E a energia interna de um sistema E daí quando a gente aplica um derivado implícito Aqui nós não estamos definindo quem é constante Então vai derivar todo mundo Espera aí que eu apertei o s aqui sem querer Então Espera aí que está apirando o cabeção aqui o computador Aí Então o que vai acontecer Quando nós derivarmos implicitamente Sem qualquer limitação em quem vai ser constante Nós temos que dh é igual a du mais Como nós temos o produto de duas variáveis A derivada do produto é a soma das derivadas individuais Então é pdv mais vdp E aí Olhando para du igual a tds menos pdv Vamos isolar du E sobra quem? dh Melhor Du é igual a dh Menos pdv Menos vdp E aí a gente vai substituir esse valor de du Dentro da expressão Da equação fundamental da termodinâmica E nós temos aí Uma outra forma de apresentar a primeira lei Agora aqui A variação de entalpia Corresponde a variação do produto tds Com o valor vdp Observem vocês que Essas equações mostram que as funções de estado Que nós vimos até o momento Entalpia, entropia, energia interna, pressão e volume Tem plena correlação entre si E isso nós vamos ver adiante Nós vamos ver que nós conseguimos correlacionar Todas as equações termodinâmicas Do que nós chamamos de equações de Maxwell E aí a gente consegue obter quantidades termodinâmicas Que nós já havíamos definido Como no caso da energia interna Que para um gás ideal Du dv é nulo E também para a entalpia A variação de entalpia em função da pressão Também é nula Então isso dá margem Para que mais adiante A gente observe as dependências Entre essas funções de estado Então vamos aqui observar Como que a entropia Depende primeiramente Com o par, volume e temperatura E aí nós vamos fazer o seguinte Nós vamos montar a equação DS De modo que haja uma dependência da entropia Com a temperatura a volume constante Eu esqueci de botar um V ali Não é T, é V Então nós temos duas quantidades Em que a entropia depende da temperatura a volume constante E do volume a temperatura constante E vamos aqui lançar mão Da primeira D termodinâmica Com aquele novo Com aquela nova roupagem Du igual a Tds menos PdV Como nós temos a definição De energia interna Como sendo Cvdt mais Du dv A T constante dv Quando a gente substitui todo mundo Dentro de ds Nós temos essa expressão Nós temos ds Igual a cv sobre t dt Mais 1 sobre t Que multiplica Essa função com a derivada Dv Mas claro Quando nós igualamos Nós fazemos aí Uma sobreposição de equações Se a gente sabe que ds É igual a esse Cara aqui E ds é igual a esse Caboclo aqui Nós estamos dizendo que Implicitamente Essas duas equações São iguais entre si E aí a gente consegue definir Quem é ds dt E quem é ds dv E aí Quando a gente faz essa comparação A gente observa que ds dv A T constante Corresponde a 1 sobre t Que multiplica Du dv Mais P Ou seja Quando nós temos A variação da energia interna Em função do volume Com a pressão e temperatura Nós temos essa quantidade Ds dv E quando nós temos O volume constante É claro Isso aqui A temperatura constante Quando nós temos A temperatura A volume constante Melhor dizendo A variação de entropia Com a temperatura Vai ser igual A uma quantidade Que é muito parecida Com a que nós já vimos Na entalpia E na energia interna Em que Essa quantidade Depende agora De cv Da capacidade calorífica A volume constante Dividido pela Temperatura E aí Quando nós temos Um volume constante Nós temos aí Que a variação de volume É zero Então Sobra para a gente Que Ao calcular A variação de entropia A um processo Isovolumétrico Ou isométrico Ou isocórico Nós temos que É Bastar a gente Calcular a integral De t1 a t2 Cv sobre t dt Um exemplo Vamos calcular A variação de entropia Num processo De aquecimento Isométrico De um mol de gás Ideal De 300 para 500 K Então foi dado Na questão Que cv é igual A 3 meios de r Muito bem Primeira coisa A fazer A gente percebe Que cv Que é um cv molar Ele independe Nossa Independe De t Ou seja Independe da temperatura Portanto é uma Constante Segunda coisa Quando a gente Calcular a variação De entropia Nós vamos ter que Cv vai ser igual A variação De t1 a t2 Dt sobre t E aí Quando a gente Substituir as quantidades Δs vai ser igual A quem? 3 meios de r Que multiplica Justamente A integral De 300 Até 500 Kelvin De dt Sobre t Então fica como 3 meios de r Igual a ln De t Lembrando Quando Nós temos D ln X Significa dizer Que nós estamos Calculando Essa integral Dx Sobre x Portanto a integral De um valor Positivo De dx Sobre x Corresponde Ao logaritmo Natural De x Então Nós temos Os ímpios de integração 300 por 500 Então isso foi igual A quanto? 3 meios de r ln De 500 Por 300 Já estou colocando Em forma logaritma Porque Pelo teorema Fundamental Do cálculo É A primitiva Da função F Dessa função Aliás F desse ponto Menos O f Desse ponto Então quando Nós temos A subtração De dois logaritmos Na mesma base Melhor dizendo Nós temos Uma divisão De logaritmos E aí Quando a gente Faz essa conta Lembrando que O r aqui É igual a 8,31 Joules Kelvin Por mol Por mol Então Nós temos 5 dividido Por 3 Log dessa Resposta Log natural Vezes 1.5 Vezes 8.31 E aí A variação De entropia Nesse processo É de 6,37 6,37 Vamos dizer assim E as unidades Quais são? Joules Ou Kelvin Então o que significa Dizer A entropia Significa dizer Qual vai ser A energia dissipada Para a vizinhança Ou para o sistema Quando o aumento 1 Kelvin De temperatura Então Quando nós estamos Tratando De uma expansão Porque nós estamos Aumentando A temperatura Nós estamos Aumentando A energia cinética Média Das moléculas E consequentemente Nós estamos Espalhando Mais Esse gás ideal Portanto Nós estamos Desorganizando Esse sistema E consequentemente Nós estamos Aumentando A variação De entropia Certo? Perguntas? Dúvidas? Por favor Façam para nós A princípio Não se preocupem Tanto Como que Vamos calcular A entropia Porque nós vamos Ter uma aula Sobre Como resolver O exercício Termodinâmica Que vai envolver Tudo aquilo Que nós já vimos Até agora Então Como eu falei Sempre E como eu já falei Desde a época Da primeira lei A gente não precisa Entrar em pânico Basta que a gente Pense A sozinha Vamos Vamos Observar As condições Que o problema Nos dá E aí A gente encontra Resposta Jamais o contrário Procurar Resposta Sem saber Nada disso Então Fiquemos Tranquilos Que vai dar Tudo certo Tá bom? Então Então vamos Continuar Nós vimos Aqui Que a entropia Foi calculada Quando nós temos Um volume Constante Agora vamos ver Quando nós temos Temperatura Constante Quando nós temos Temperatura constante Quando nós tratamos Da variação De temperatura Nós temos Que dt É igual a zero Portanto Nós temos Que ds É igual a ds Dv Vezes Dv Ou seja Como a gente Já pode esperar Que a variação A dependência Da entropia Com o volume Depende da Entropia E do volume Mas Nós temos Aquele outro lado Da equação Que nós Vamos utilizar Aqui Que é justamente Esse pedaço Aqui Ds Dv É igual a 1 Sobre t Que multiplica Dudv Mais p E aí Vamos substituir Dentro da expressão De ds E vamos obter Essa expressão Aqui Quando Quando Nós observamos Que nós temos Ds Dv De um lado E de outro E como nós queremos Obter justamente Essa quantidade E nós estamos Um processo Isotérmico A gente pode Transformar A derivada Ordinária Que é representada Por d A gente pode Apresentar Para esse d Mais redondinho E aí Quando a gente Divide todo mundo Por dv O que acontece Isso aqui Fica igual a 1 Isso aqui Se torna Tstv A t constante Porque nós estamos Trabalhando justamente No processo Isotérmico E aí A gente observa Aqui a variação De entropia Em função Do volume Depende Da temperatura Da pressão E da variação Da energia interna Em função Do volume Aqui Temos uma grande tentação Aparentemente Bastaria considerar DU Sobre dv Igual a zero Para um gás ideal Porque nós vimos Lá no experimento De Joule Que Essa quantidade Para um gás ideal É igual a zero Mas Eu já fiz Essa conta Para vocês Quando a gente Faz isso Nós chegamos Aqui Em uma redundância De derivadas Então A gente Acaba Não saindo Do canto Quando Nós fazemos Dsdv A t constante A gente Acha P sobre t Porque Para um gás ideal Isso aqui Seria Igual a zero Então Bastaria Considerar Pv Igual a nrt Então P sobre t Multiplicado por v É igual a nr E daí Quando a gente Deriva implicitamente Nós Provavelmente Teríamos P sobre t Dv Igual a Menos v Sobre t Dp Então O que significa Esse modo de conta Significa dizer Que nós vamos Chegar Em uma redundância Nas equações Diferenciais Então A gente vai ficar Derivando 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 E não Chegar em canto Nenhum A gente vai ficar Rodando em círculos Igual um cachorro Atrás do próprio rabo Então Como é que a gente Faz isso Nós vamos lançar Mão De derivadas Que nós chamamos De cruzadas Que vai ser A partir Do cálculo De derivadas Segundas Ou derivada Da derivada E qual vai ser A propriedade Utilizada Vai ser justamente Quando nós Igualarmos Derivadas Segundas Quando nós Temos A inversão Das dependências Ou seja Nós vamos ter Sempre uma função De x e y Vamos derivar De f De x Depois Em seguida Vamos derivar Essa função Em y E vice-versa Então nós vamos ter Uma derivada Segunda De y Em relação a x Uma derivada Segunda De y De x Em relação a y Vamos exemplificar Aqui Vamos colocar Aqui As condições De contorno Que definham Uma função Diferenciável Na r2 Então vamos lá Seja uma função De f De r2 De r2 Tal que f Seja igual A função X de y E seja Diferenciável No r2 Então são todas Aquelas condições Que nós já vimos No cálculo Os limites Laterais Iguais Nós temos Que O limite A esquerda É igual A direita E assim por diante Uma função Contínua E tudo mais Então qual vai ser A derivada Primeira De y Em função De x F Linha X De y Vai ser quem? De y De x Até aqui Tudo bem Então o que é que eu fiz? Derivei a função Y Em função De x Então é exatamente Isso que mostra A derivada Primeira Então a derivada Segunda De f De linha De x Y Em relação a x Corresponderá A uma derivada Sobre f De linha Então acho que aqui Foi até uma frase Redundante Então a derivada Segunda Como eu falei Para vocês anteriormente É a derivada Da derivada E aí O que é que eu quero Dizer com isso? F Duas linhas De x Y Vai ser quem? A derivada De x Da derivada Que eu calculei Anteriormente Se f Linha De x Y É igual A dy Sobre dx Quem vai ser F Doas linhas De x Y Vai ser justamente Quando eu substituir Esse caboclo aqui Dentro Dessa expressão Aí eu obtenho o que? D Dx Que multiplica Dy Dx E aí Isso aqui É um operador Ou seja É um símbolo Que diz para mim Que eu devo fazer Com a função E eu posso fazer Uma sobreposição Dentro Da derivada Segunda Ou seja Da função Duas linhas Como são iguais A gente pode apresentar Essa sobreposição Da seguinte forma Como nós temos Uma derivada Segunda Então nós temos aqui Dois d rons Ou seja Dois d Estilizados Sobrepostos Fica Como sendo Um quadrado Enquanto que Enquanto que Dx Que é o elemento Que se repete Nessa derivada A gente pode Colocar também Ao quadrado Então é assim Que a gente representa Uma derivada Segunda Certo? Dentro Do r2 A gente pode fazer A mesma coisa Para y Então quando nós Fazemos A derivada Primeira Em relação a y E depois Em relação a x A gente consegue Esse tipo De expressão Agora observem Que nós colocamos O símbolo Da derivada Ao quadrado Mas como nós Temos Como nós Temos aqui Uma derivada Em y Em seguida Uma derivada Em x Então esses elementos São diferentes Se não se Sobrepõem Então eu coloquei No sentido x Para depois y Eu fiz a mesma coisa Também para y E em relação a x Muito bem Para que eu fiz Esse nome de cálculo Para eu comprovar Depois para vocês Que eu posso Fazer essa igualdade De derivadas Que isso vai me dar Uma resposta Lá na termodinâmica Então fazendo aqui Um exemplo Um exemplo prático Dentro da trigonometria Então vamos supor Uma função De f De r2 De r2 Tal que f De x Y Corresponda Ao produto De seno de x E cosseno de y Que é uma função Diferenciável Em r² Então vamos fazer Justamente A igualdade De D2f Dx Dy E D2f Dy Dx Então nós vamos ver Que o cálculo Dessas derivadas Vai chegar Ao mesmo valor Então Vamos calcular A derivada primeira Em função de y Ou seja Que significa dizer Que eu vou calcular A derivada Da função f Mantendo x Constante E aí Eu só vou derivar Cosseno Derivada do cosseno É igual a menos O seno Então eu tenho aqui Um produto de seno Seno de x Com seno de y Multiplicado por Menos 1 Quando eu faço A derivada de f Em função de x Eu chamar de f2 Eu vou fazer A consideração inversa Eu vou derivar A função em x E manter a função em y Constante Derivada do seno Cosseno Agora eu vou aplicar Uma derivada segunda Invertendo Justamente quais foram As 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 variáveis Em função de f Se f' Linha de 1 Corresponde a dfdx F2' Vai corresponder A derivar Essa função Em relação A x E foi exatamente isso Que eu fiz Quando eu coloco A derivada segunda Em relação a x De f' 1 Eu obtenho F2' De 1 Que corresponde A essa Derivada Então é a derivada Derivada Agora Mantendo y Constante Eu vou mudar Para x Então derivada De seno de x Cosseno de x Então minha derivada Segunda De f' Corresponde a Menos cosseno de x Vezes seno de y Fazendo agora A operação inversa Para f' Linhas de x e y Agora eu vou derivar Essa função Em termos de y E aí o que eu vou obter É a derivada Em y De cosseno de x Com cosseno De y Então Derivada do cosseno É igual a menos o seno Então nós temos o que? Menos cosseno de x Que multiplica Seno de y Se Essa expressão É verdadeira Ou seja Quando eu igualo As derivadas Segundas De diferentes variáveis Então nós estamos Dizendo que F2' de 1 É igual a F2' de 2 Ou seja Nós demonstramos Que Essa propriedade É verdadeira Porque os produtos Menos cosseno de x Seno de y Correspondem As mesmas valores Das derivadas Que nós determinamos Agora Então esse quadradinho Que representa Que nós conseguimos Demonstrar O que nós Queríamos Então Pode parecer Um tanto confuso Certo? Mas Entendam Que nós queremos Demonstrar De onde saem As equações Certo? Tudo isso Vai ficar disponível Para vocês Nós vamos passar Os slides Como a gente Sempre passa Então Esses cálculos Que nós mostramos Tem um valor Muito mais Demonstrativo Que qualquer outra coisa Para mostrar Para vocês De onde saem Essas equações Então continuando Voltando Voltando agora A termodinâmica Como nós sabemos Que a dependência Da entropia Com a temperatura Se dá Por Cv Sobre T Vamos agora Considerar O seguinte Se eu preciso Observar Qual a dependência Da entropia Com o volume O que eu faço Então Com essa função Basta que eu derive Em função Do volume E o que vai acontecer É que eu vou operar Agora Uma derivada segunda Da entropia Em função Da temperatura E variando O volume Então Qual o comando Que a derivada Está me pedindo Derive A expressão Ds dt Em função Do volume Então O que eu vou fazer Eu vou derivar Essa quantidade Em função Do volume É que nós vamos Obter no final Vamos obter Que a derivada Segunda Da entropia Em função Do volume E da temperatura Vai ser igual A quem 1 sobre T Que multiplica A derivada De Cv Sobre a variação De volume E a temperatura Constante Então Fazendo passo a passo Para vocês O que é que nós temos Aqui Nós temos Essa quantidade Quando Nós calculamos A derivada Em função Do volume Nós estamos Pedindo Para que Esse valor Cv Sobre T Seja de fato Cv Sobre T Seja de fato Calculado Então nós vamos Calcular Na verdade A derivada Dessa função Como nós estamos Variando o volume A temperatura Não vai entrar Na derivada Então ela sai Como uma constante E aí sobra Sobra quem De Cv Por Dv A temperatura Constante Que é justamente Essa quantidade Aqui Então nós temos A quantidade Que precisamos Terminar Que é De Cv Dividido por Dv Como é que A gente Como é que A gente Sai Dessa Dessa Sinoca de Bico A gente Utiliza A própria Definição De Cv Cv Nós vimos Quando estudamos A energia Interna Nós vimos Que Cv Corresponde A capacidade Calorífica A volume Constante Que é igual A variação Da energia Interna Pela Temperatura Então calculando Essa quantidade Dentro da expressão Da energia Interna Nós vamos ter Essa quantidade A variação Ou seja A derivada Segunda Da energia Interna Em função Do volume E da temperatura Para substituir Dentro dessa Outra Derivada Que é D Cv Sobre Dv E aí Nós chegamos Nessa Derivada Um tanto Feiosa Que Mostra Que de fato A variação Da entropia Em função Do volume Da temperatura Corresponde A 1 sobre T Que multiplica A variação Da energia Interna Pelo volume E pela Temperatura Então vamos Guardar esse resultado Que vai ser útil Para a próxima Etapa Então Considerando Agora A dependência Da entropia A temperatura Constante Olha só Existe Uma dependência Com a Energia Interna Então vamos Derivar Agora Derivando A entropia Em função Da Temperatura Então é Isso que nós Vamos fazer Inserimos Aqui O valor O operador Da Derivada Segunda Dentro De Dsdv E aí Nós temos Aqui Uma expressão Bem Grandinha E aí Nós temos Que D2s D2s Depende Da temperatura E volume É igual A essa equação Aqui Nós vamos ver Que teremos Termos que serão Cancelados Ao longo Da operação E como é Que a gente faz Isso Aplicando a propriedade Das derivadas Segundas Nós temos Que a derivada Segunda Da entropia Em função Da temperatura E do volume É igual A variação A derivada Segunda Da entropia Em função Do volume E da temperatura Vamos igualar Essa quantidade Aqui Com essa outra Quantidade aqui E aí Nós temos Esse cramulhão De cálculo Para fazer Mas Não é nada Demais Basta Que tenhamos Um pouco De paciência E a gente consegue Perceber Que tem Algumas quantidades Que se cancelam Então a primeira Delas É justamente Esse Caboclo Aqui Isso aqui É uma igualdade Portanto Ele se Cancela Na equação E aí O que sobra Nós Que vai sobrar No final Pulando aí Algumas etapas Do cálculo Que é só Algebrismo Então sobra o que P Mais D ou Dv A T constante É igual a T Que multiplica Dp Dt Ora Nós sabemos Que A variação Da entropia Com o volume Corresponde A 1 sobre T D ou dv Mais P Então basta Eu dividir Todo mundo Aqui Pela Todo mundo Aqui Pela Temperatura O que vai acontecer É que vai ser formada Essa expressão Aqui Então dividido Por T Nós vamos ter Isso aqui Também Dividido Por 1 Sobre T E aí Vai sobrar O que? Então vai sobrar Que Ds Dv A T Constante Corresponde Exatamente A Dp Multiplica Dt A V Constante Então essa É a quantidade Que a gente consegue Determinar Ao obter A dependência Da entropia Com o volume Ou seja O que para nós Significa isso? Significa dizer que Para que eu consiga encontrar A dependência Da entropia Com o volume Basta que eu derive A função O modelo Do gás Para Para que Eu faço o seguinte Pegando o gás ideal Por exemplo Quando varia a pressão Em função da temperatura A volume constante Eu obtenho o valor De Ds Dv Observe Que Na aproximação Que a gente Estava querendo fazer Que é uma aproximação Errada Ou seja Quando D Dv É igual a zero Para o gás ideal A gente poderia ter Teoricamente Que Ds Dv A T Constante Corresponderia A P Sobre T Mas a relação P Sobre T Ela seria Uma condição Fixa O que não é o caso Quando a gente Trata de um gás ideal Ou de um gás real Pressão e temperatura São absolutamente Diferentes Tanto em termos De E nós já vimos isso Tanto em termos De interações Atrativas Quanto de O volume molecular Portanto Essa relação Não é uma relação Que é independente Do modelo de um gás Mas essa relação Aqui Como se trata De uma operação Sobre a função Essa sim É uma função Que independe Do modelo Do gás Então vamos aqui Considerar O modelo de gás ideal Então P É igual a nRT Sobre V Quando a gente deriva A pressão Pela temperatura A gente obtém NR Sobre V E aí Quando a gente Substituir Essa quantidade Dentro de DSTV Nós temos NR Sobre V E agora Como é que a gente Faz para calcular Essa equação Diferencial O baixo Que a gente Considera Como sendo Uma equação Ordinária E aí nós Temos que Ds é igual a NR RdV Sobre V E delta S Que é justamente O valor Da integral De ds Corresponde A NR Ln De V2 Sobre V1 Observe Que essa é a mesma equação Que corresponde A variação de entropia No processo Isotérmico Então a gente consegue Perceber claramente Que não há Nenhuma dependência Da temperatura Nesse processo Então Na prática O que isso Significa Nós vimos que A variação de entropia É igual a NR Que multiplica A linha de V2 Sobre V1 Quando nós temos Uma expansão De um gás V2 sobre Aliás V2 é maior Do que V1 Portanto O logaritmo De V2 Sobre V1 Não é maior que zero Mas é maior que 1 Certo? Porque a função Logarítmica Não é definida em zero Certo? Então não esqueçam disso Voltando Então L1 de V2 Sobre V1 É maior Do que 1 Portanto A variação de entropia É maior Do que zero E aí haverá Uma tendência De desordem No sistema Então basta Vocês imaginarem O seguinte Quando Nós estamos Expandindo um gás Basta nós Observarmos O que acontece Dentro do cilindro De um motor De um carro Então o gás Se expande Empurra O pistão Para baixo E essa força Que o gás Exerce sobre o pistão Para expandir É justamente Uma forma Do sistema Liberar A energia Que está contida Naquelas ligações químicas Do processo Exotérmico De combustão No processo No processo No processo Inverso Nós temos A compressão Do gás Ou seja Quando V2 É menor Do que V1 Nós temos Que o ln De V2 Sobre V1 É menor Do que 1 Portanto A variação de entropia Vai ser negativa Porque Haverá uma tendência De ordem No sistema Se a variação De entropia Nos dá Há uma tendência De desordem Quando Nós diminuímos A desordem Dentro do sistema Ou seja Quando O CO2 E água Resfriam E o pistão A direita O pistão Próximo Está ligado No virabrequim Começa a girar No sentido De comprimir O pistão O que vai acontecer É que Não vai haver Nenhum tipo De troca térmica Ali O processo É isotérmico E aí A saída Do CO2 E água Para o escapamento Com a entrada De uma nova mistura De ar E combustível Então Nós estamos Ordenando o sistema Porque Nós estamos Comprimindo O sistema Gasoso Ou seja Nós estamos Diminuindo A sua Tendência De desordem Certo Dúvidas pessoal Vocês tem alguma Pergunta até aqui Se tem alguma Coisa a perguntar Eu imagino Que tenha sido Uma coisa Um tanto Um tanto Difícil de entender Mas é compreensível Mais uma vez Isso não vai ser Pedido Não vai ser Pedido em prova Vai ser Simplesmente É simplesmente Um modo De mostrar para vocês De onde saem As equações E que existe Um sentido físico Para aquela equação Para aquelas Aquela calculeira Tudo que a gente Estuda lá Não somente No cálculo Mas também Nas equações Diferenciais Tá Vocês tem alguma Coisa a perguntar Não vai ser Muito bem. Então, vamos dar uma pausa na aula. Daqui a uns 10 minutos a gente volta, eu vou aqui pausar a gravação. Muito bem, volto a gravar. Então, depois desse breve intervalo, vamos lá continuar a nossa aula. Agora que nós vimos como que a variação de entropia depende com a temperatura e volume, agora nós vamos ver como que essa dependência ocorre com a temperatura e pressão. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer a mesma coisa agora colocando uma derivada total em função da temperatura e pressão, como vocês estão vendo aqui. Portanto, o ds depende da temperatura, depende da entropia em função da temperatura e da pressão, como a gente já conhece. Vamos fazer o mesmo procedimento substituindo agora, em vez da energia interna, vamos substituir pela entalpia, porque a entalpia, diferentemente da energia interna, depende da pressão e da temperatura. A energia interna depende do volume e da temperatura. E aí, fazendo todo aquele algebrismo, nós chegamos nessa expressão, em que ds depende de cp e mais uma quantidade que nós já conhecemos, que é a variação de entalpia em função da pressão. E daí vamos fazer aquela mesma igualdade de termos, e aí a gente vai determinar que a variação da entropia em função da temperatura depende agora da capacidade calorífica, a pressão constante, dividido por t dt, enquanto que ds dp a t constante depende da temperatura do volume e da variação da entalpia, da variação da entalpia com a pressão. Então, mais uma vez, se a pressão é constante, a variação da pressão é nula, e ds, quando a gente calcula a integral entre duas temperaturas, ds é igual a integral de t1 a t2 cp sobre t dt. Então, vamos utilizar aquele mesmo exercício que nós vimos anteriormente, só que agora um processo de aquecimento isobárico, quer dizer, sob pressão constante. E daí, nós vamos fazer a mesma variação de temperatura, e agora com cv. Eu sei quanto é que vale cp, nós já vimos que para um gás ideal, cp é igual a cv mais r, então nós já sabemos disso, então eu posso indiretamente saber qual o valor de cp, bastando somar 3 meios de r com r que já existe na expressão, e aí fica igual a 5 meios de r. Então, se eu sei cp, eu consigo encontrar cv, certo? Mais uma vez, não precisa memorizar isso, basta que você lembre de um das capacidades que o resto você desenrola. Então, vamos lá. Então, a variação, primeira coisa, vamos por partes, então a primeira coisa que a gente viu é que cv e consequentemente cp independem da temperatura. Então, quando eu calcular Δs, o cp vai ficar fora da integral. E aí, nós vamos chegar a um valor que já é conhecido nosso. Então, é cp ln de t2 sobre t1. E aí, ao final, basta que eu substitua as quantidades dentro da equação. Então, cp equivale a 5 meios de r, que multiplica ln de 500 por 300. E aí, lembrando que o r aqui utilizado é 8,31 de ouro, que é o emol. E aí, o que é que vai sobrar? Vai sobrar que... A gente já sabe ln de 5 terços, que é 1,67. E aí, o ln dessa resposta é 0,51, vezes 8,31, vezes 5, dividido por 2. E aí, nós temos um valor de 10,61 Joule por Kelvin. Então, observem aqui que o valor da variação de entropia foi bem diferente do que nós obtiveríamos se nós só tivéssemos a variação de volume. Deixa eu pegar aqui. Nós temos o valor de 6,37 e agora nós temos o valor de 10,31. Se eu não me engano, peraí, peraí, 10,61. Então, a variação de entropia à volume constante é igual a 6,37 Joule por Kelvin. E a variação de entropia à temperatura constante, 10,61 Joule por Kelvin. Então, significa dizer que nós estamos calculando a entropia errado? Não necessariamente. Não significa dizer que nós estejamos calculando a entropia errado. O que significa dizer é que nós temos dois processos diferentes. Nós temos a variação de entropia sob volume constante. Vai dar um tipo de processo, que é o processo isovolumétrico. Enquanto que a variação de entropia à pressão constante nos dá outro tipo de processo, que é no processo isobárico. Portanto, processos diferentes, quantidades de entropia diferentes. Está bem? Então, já que nós vimos que é assim que a gente observa como que a entropia depende da temperatura, nós vamos fazer aquela mesma arrumação agora para determinar a variação da entropia em função da pressão. E aí, nós vamos considerar que a variação de entropia seja nula. Então, só um instantinho que eu errei aqui. Ah, equação. Então, aqui é DP. Aí, agora sim. Porque não faria sentido. Aqui, se fosse DT mesmo, isso aqui seria anulado. Muito bem. Então, nós temos a equação correta, que a variação de entropia em função da pressão nos dá DSDP. Então, nós já calculamos o valor de DSDP. Vamos fazer a mesma divisão por DP, igual nós fizemos com DV na expressão anterior. E aí, como nós estamos em um processo isotérmico, nós chegamos que DSDP até constante corresponde a 1 sobre T que multiplica DHDP menos P. Mais uma vez, a tentação é grande para que a gente substitua para um gás ideal que DHDP seja igual a zero. Mas, mais uma vez, nós teríamos aí uma redundância de equação diferencial. nós iríamos derivar quase que infinitamente, nós não chegaríamos a lugar nenhum. E aí, nós vamos fazer a mesma operação para pressão e temperatura constante do que nós fizemos para o volume e temperatura na entropia. Então, se nós sabemos que a dependência da entropia à pressão constante se dá por CP sobre T, então, basta que, para obter uma derivada recíproca, basta que eu derive, então, a entropia em função da temperatura. E a gente acha uma expressão muito semelhante à anterior que nós vimos para o volume constante. Então, nós vamos obter, ao final das contas, que na derivada segunda da entropia em função da pressão e da temperatura, nós chegamos que a capacidade calorífica, a pressão constante, possui uma dependência da pressão. E aí, a gente já sabe qual é a definição da capacidade calorífica à pressão constante, nada mais é do que a divisão entre a variação de entropia pela temperatura sob pressão constante. E aí, quando a gente faz o arranjo das equações, nós chegamos na primeira etapa da resposta, que é justamente essa dependência da entropia com a entropia. Vamos guardar esse resultado. E, a seguir, nós vamos fazer a operação inversa. Agora, nós temos a entropia em função da pressão. Agora, vamos determinar como que essa variação depende da temperatura. Nós vamos ter também as mesmas quantidades que serão canceladas quando igualarmos as derivadas. E aí, quando a gente chega no final daquela, dessa maçaroca de equações diferenciais, a gente chega nessa... A gente chega nessa expressão aqui. Que a variação, a dependência da entropia com temperatura e pressão depende da derivada de segunda da entropia com temperatura e pressão, mais esse monte de coisa aqui. Então, vamos igualar essa quantidade aqui com essa quantidade ali. Aí, o que acontece? Nós temos a igualdade de equações. Então, vamos igualando aí, vamos separando os termos comuns. E aí, quando a gente tem essa igualdade, essa quantidade aqui se iguala a essa quantidade, portanto, são nulos. E aí, sobra para a gente essa equação. E no final, nós temos que a dependência da entropia com a pressão à temperatura constante vai ter esse formato aqui. Então, nós já sabemos qual é essa quantidade dv dt. E aí, quando nós vamos fazer o mesmo procedimento e daí, quando substituímos dentro da expressão de ds dp, nós chegamos nessa expressão em que a variação de entropia em função da pressão depende de menos a variação do volume com a temperatura. Para um gás ideal, a gente vai fazer a mesma operação. Vamos isolar o p e colocar em função de p. Quando nós derivamos em função da temperatura, na pressão não, da temperatura. Então, temperatura fica igual a 1, fica nr sobre p. Então, aqui faltou um p ali. Então, nós temos aí igual dv sobre t é a pressão constante. Nós temos nr dividido por p. E aí, como ds dp corresponde a menos dv dt, então isso corresponde a menos nr sobre p. E aí, quando a gente substitui a expressão de ds na equação, a gente obtém que a variação de entropia corresponde a menos nr ln de p2 sobre p1. Então, vamos aqui avaliar o sentido físico dessa expressão. Já acho que eu esqueço de botar. Revisem sempre o que, mais de uma vez também, revisem tudo que vocês tiver na mão de vocês. muito bem. Então, vamos lá. Vamos supor agora um processo isotérrico que nós vimos que é justamente a compressão do cilindro e a expansão do cilindro após a combustão. Então, o que vai acontecer quando nós temos aí uma variação positiva de pressão? Nós temos que a variação de pressão positiva, né? Significa dizer que a pressão final vai ser maior que a inicial. Portanto, o logaritmo da razão entre p2 sobre p1 vai ser positivo. E aí, nós temos que como delta S é igual a menos nR ln de p2 sobre p1, nós temos que a variação de entropia será negativa. Ou seja, a tendência de organizar o sistema e a gente consegue perceber isso facilmente. Quando nós juntamos todo mundo dentro de um certo espaço, nós estamos ali organizando todo mundo dentro daquele volume confinado. E ali não vai haver nenhuma forma de escape. Logo, nós estamos organizando o sistema. A recíproca é verdadeira. No processo de expansão, nós estamos diminuindo a pressão inicial, portanto, p2 é menor do que p1, o logaritmo dessa razão vai ser menor do que 1 e, consequentemente, por conta do sinal que existe dentro da equação de ΔS, será um processo com variação de entropia positiva. Ou seja, há uma tendência em desorganizar o sistema. Se, por um lado, eu organizo a força, a compressão de um gás, quando eu retiro a força, ou seja, quando eu diminuo a pressão sobre o sistema gasoso, ele tende naturalmente a se desorganizar, como é previsto pela desigualdade de clausos que nós vimos na aula passada. Dúvidas, perguntas, questionamentos, por favor, fiquem à vontade. Podemos continuar. Tudo bem até aqui? Certo. Então, continuemos. Então, se vocês tiverem alguma coisa, alguma pergunta, não se reprimam, sacanhe não, pode perguntar. Então, vamos lá. Vamos agora observar como essas mudanças que nós vimos até então, como elas se aplicam dentro de um gás ideal. É possível reescrever mais uma vez a primeira lei da termodinâmica em termos de entropia. Então, vamos considerar que Dú é igual a Dqu mais Dw. Nós já vimos que Dqu é igual a TdS. Nós sabemos que Dú, por definição, é Cvdt. E o trabalho é igual a menos PdV. Jogando essas três definições dentro da primeira lei da termodinâmica e isolando o Ds, nós temos aqui uma outra forma de exprimir a primeira lei da termodinâmica, que em vez de ser Dú igual a Tds menos PdV, nós temos o quê? Ds igual a Cv TdT mais P sobre T dV. Então, nós temos aqui uma dependência com a capacidade calorífica à volume constante e aqui nós temos a razão de P sobre T. Se nós estamos trabalhando, se nós estamos estudando um gás ideal, então, vamos utilizar um gás ideal. Se PV é igual a NRT, dividindo, melhor dizendo, isolando o volume e isolando a temperatura, nós vamos chegar à expressão que nós queremos aqui dentro dessa equação. P sobre T é igual a NR sobre V. Substituindo esse cabra aqui dentro, o que é que nós temos? Ds é igual a Cv sobre T que multiplica dt mais NR sobre V que multiplica dV. Então, como vocês podem observar, nós temos aqui uma equação diferencial que vai nos dar umas quantidades em logaritmo, ou seja, nós vamos ir mais adiante que, dependendo do processo que nós tivermos, nós vamos chegar àquelas equações que vimos no começo da aula. Então, vamos lá. Então, vamos considerar um processo isobálico de um gás ideal indo de um estado 1 para o estado 2. Então, se nós estamos tratando de um processo isobálico, pressão constante, então, nós vamos utilizar a equação da entropia que depende da temperatura e do volume. Então, a mudança de entropia em termos de temperatura e volume será justamente o cálculo dessa integral. Considerando que Cv independe da temperatura, ela sai da integral, nós chegamos que ΔS é igual a Cv ln de T2 sobre T1 mais nr ln de V2 sobre V1. Então, se nós tivermos um processo isotérmico, essa quantidade é igual a zero e ds vai ser igual a nr ln de V2 sobre V1. Se nós tivermos um processo isovolumétrico, essa quantidade é igual a zero e a variação de entropia se dá por Cv ln de T2 sobre T1. Então, nós temos aqui uma forma muito versátil de aplicar a variação de entropia. Agora, vamos olhar para o outro lado. Vamos olhar agora, em vez da energia interna, vamos olhar em termos de entalpia. Vamos fazer as mesmas modificações. Vamos dizer que Du é igual a DH menos PdV, porque isso tem a ver justamente com a definição de entalpia. O que eu fiz foi simplesmente isolar o Du para substituir dentro da primeira lei. E, claro, como nós estamos utilizando uma... como nós estamos aqui em um processo em que a variação de pressão, então, nós vamos considerar também Vdp. Então, nós vamos pegar o que nós fizemos então. Acho que fica mais fácil de mostrar assim. Nós pegamos a definição de entalpia, HU mais PV, e fizemos uma derivada implícita sem considerar quem vai ser constante ou não. PdV mais Vdp. E daí, isolamos Du, então, fica igual a DH menos PdV menos Vdp. E aí, nós chegamos a essa expressão aqui. Então, mais uma vez, Tds é igual a Dq, o ΔH corresponde a Cp e ΔT, o trabalho igual a menos PdV. Fazendo a mesma operação matemática e isolando o Ds, nós chegamos agora em uma expressão muito parecida com a anterior, só que agora nós temos aqui a capacidade calorífica e a pressão constante e aqui nós temos o volume sobre temperatura variando na pressão. Como se trata de um gás ideal, basta substituir essa quantidade utilizada na equação de Clapperon, aí eu obtenho NR sobre P. Jogando dentro de Ds, nós temos essa expressão aqui, que corresponde à variação de entropia à temperatura constante e aqui a variação de entropia à temperatura constante. constante. Então, na verdade, eu quero dizer aqui, quando a pressão for constante e aqui, quando a temperatura for constante. Mais uma vez, a gente observa que nós temos uma... quando nós calcularmos a integral dessa equação, nós vamos chegar também a quantidades logarítmicas, certo? E aí, o que vai acontecer é que, quando calcularmos um processo isofolumétrico, a variação de entropia será CPLN de T2 sobre T1 menos NRLN de P2 sobre P1, que são as mesmas quantidades que nós observamos anteriormente. Se, deixa eu mudar de cor, se tivermos um processo isobárico, essa quantidade é zero e a variação de entropia calculada por CP LN de T2 sobre T1. Quando nós estamos no processo isotérmico, essa quantidade vai a zero e nós temos que a variação de entropia vai ser igual a menos NRLN de P2 sobre P1, certo? Muito bem, nós vimos até o momento, nós vimos um monte de cálculo, nós vimos um monte de condições e aí vocês podem se perguntar, já que pela segunda lei termodinâmica os processos tendem a ser irreversíveis, nós estamos tratando de um gás ideal, o que vai acontecer então nos sistemas ideais? O que vai acontecer nos sistemas ideais é justamente uma coisa chamada de equilíbrio. Então, se no processo irreversível, como é o caso da combustão da gasolina, ela se converte em CO2 e água e essa quantidade de CO2 e água juntamente com a quantidade de calor que sai dessa reação, se a gente colocar tudo junto, ela não retorna à sua condição inicial, ou seja, juntar CO2 e a energia liberada desse processo não forma oxigênio e gasolina, ou se tratar de um processo irreversível, então quais seriam os processos irreversíveis? São aqueles que a reação é incompleta. Nós vamos ver lá na Fiscoquímica B, nós vamos ver dentro de cinética química, nós vamos ver uma coisa que é chamada lei de Goodberg-Vaage, que é a lei da ação das massas, que corresponde justamente à variação da concentração em função do tempo iguais para tanto reagentes quanto para produtos. claro que isso é um equilíbrio cinético, nós vamos ver também dentro do equilíbrio termodinâmico que o equilíbrio termodinâmico é atingido quando se tem pressão, temperatura e potencial químico ou energia de Gibbs por mol de substância sendo constantes, portanto, o equilíbrio químico total é quando nós temos tanto as velocidades de reação iguais quanto as quantidades termodinâmicas também iguais, e aí nós temos verdadeiramente o equilíbrio químico ocorrendo. Mas como nós estamos tratando tudo em termos energéticos vamos primeiro observar como é que o equilíbrio via observação termodinâmica. Assim, é possível observar como processos reversíveis e irreversíveis ocorrem na natureza em termos de entropia. A análise do equilíbrio termodinâmico utilizada na entropia passa pela determinação da entropia do sistema e da vizinhança. Logo, a entropia total será a soma das entropias da vizinhança e do sistema. Por que isso? Porque quando nós estudamos o sistema termodinâmico nós sempre temos que observar como que a energia se dissipa não somente em relação ao sistema mas de onde essa energia que sai do sistema vai para a vizinhança. Então, existe a quantidade própria de energia perdida do sistema e essa energia também vai ser escoada para a vizinhança. Portanto, para que a gente saiba como que vizinhança e sistema podem se internacionar em termos de entropia eu preciso necessariamente saber justamente a outra quantidade que sai de mim que eu sou sistema. Portanto, a entropia total vai ser assumida as entropias da vizinhança e do sistema. como visto a desigualdade de Clausius determina que a entropia de um sistema irreversível sempre aumentará ou seja ds é igual a dqi sobre t esse i representa o irreversível mas a entropia de um sistema reversível será quem? Justamente a premissa inversa ds é igual a dqr sobre t ou seja esse rzinho significa reversível. quando juntamos as duas quantidades nós temos o que? ds é maior ou igual a dq total sobre t claro dq total quem vai ser? a quantidade de calor do processo irreversível mais a quantidade de calor do processo reversível. Como nós estamos considerando o equilíbrio do sistema nós vamos utilizar que o calor do processo irreversível ele vai ser nulo então nós vamos dizer que o calor total corresponde exatamente a variação de calor do processo irreversível portanto quando nós temos observando a desigualdade de cláusios nós temos que tds é maior ou igual a dqr se enrolei a língua repetindo se pela primeira lei da termodinâmica dq é igual a du menos dw ou seja estou isolando dq quando a gente substitui dentro dessa expressão o que nós vamos obter? nós vamos obter uma quantidade tds maior ou igual a du menos dw e aqui vai surgir uma nova grandeza termodinâmica chamada energia de Gibbs e aí como nós estamos considerando um processo de expressão volume vamos aqui considerar o dw como sendo menos pdv como é de praxe pela definição e aí o que acontece é que nós vamos chegar nessa expressão menos du mais tds menos pdv é maior ou igual a zero mas nós sabemos que a definição de entalpia passa justamente pela soma da energia interna com o produto entre pressão e volume e aí colocando em evidência tirando sinal nós temos que essa quantidade corresponde a delta h e aí nós temos o que? delta h ou dh menos tds é menor ou igual a zero essa quantidade aparece muitas vezes dentro da termodinâmica e aí vamos definir como energia de Gibbs por definição vai ser quem? a diferença entre a entalpia e o produto tds então fazendo a derivada implícita nós temos que dg é igual a delta dh menos tds então isso significa dizer que essa expressão todinha aqui corresponde a dg ou seja dg é menor ou igual a zero quando nós consideramos a desigualdade de clausus então juntando as peças se um processo se torna espontâneo por conta da sua irreversibilidade a sua variação de entropia é positiva isso implica dizer que em termos de energia de Gibbs ela vai ser negativa então quando a gente olha a variação da energia de Gibbs com o tempo nós temos justamente esse decaimento da energia de Gibbs até chegar num patamar que é justamente quando não há nenhuma variação da energia de Gibbs em função do tempo então a partir daqui nós consideramos que dg corresponde ao equilíbrio do processo e aí nós vamos ver adiante que isso tem a ver com a quantidade de matéria que existe de um lado de um outro que nós vamos chamar de potencial químico que nós vamos chamar de mi que corresponde a variação da energia de Gibbs pela variação do número de mols que essa quantidade vai ser determinante para que tenhamos aí um equilíbrio químico tá certo? Perguntas? Dúvidas? Se tem alguma coisa que vocês queiram saber fiquem à vontade quando o senhor estava falando sobre delta g menor igual a zero eu acho que eu não ouvi muito bem se foi outro processo ser espontâneo ou não espontâneo não processo espontâneo certo? então é daquele jeito que você deve ter visto alguma vez na vida no ensino médio né? então se a variação da energia de Gibbs for negativa então é um processo espontâneo mais alguma pergunta gente? então tá então vocês na próxima aula nós vamos falar sobre a terceira lei da termodinâmica nós vamos falar sobre o cálculo de entropia das reações químicas e aí nós vamos ver mais aprofundadamente sobre a espontaneidade das reações químicas em função de delta g tá bom? então vou aqui interromper a nossa gravê-cha e aí e aí